O que você acha? Acho que tá bom assim? Eu acho que tá bom, né? Eu espero um pouco. Não gostava que nem uma navalha. O dedo já cortou. O dedo já cortou. Vamos instalar o ar-condicionado nessa parte aqui, onde estava o aquecedor. Que ali ele vai puxar o ar dessa tomada de ar e jogar pela saída traseira. E aqui desse lado nós vamos instalar o aquecedor, onde estava o bujão de gás. Nós vamos colocar o aquecedor, jogando a saída por essa ventilação aqui. Ai, que chupo aí. Então o ar-condicionado ficou aqui na traseira. Ele vai puxar o ar por aquela entrada lateral e empurrar o ar nessa saída na traseira, na porta traseira. Tá faltando o fechamento daqui. Que eu vou aguardar pra amanhã que o técnico vai vir fazer a instalação do ar-condicionado. É Maurício da MGS, professor, professor, ar-condicionado, ar-condicionado, e ele está aqui instalando pra gente o ar-condicionado que a gente instalou aqui na traseira. Gente, Maurício é gentina, tá? Faz um serviço legal. Ele vai deixar aqui o telefone pra vocês, quem quiser entrar em contato, pra instalar, seja em residência, seja no motorhome. Fala aí, Maurício, seus telefones. 9-88-91-69-5N. Tá ventilando aí, Dulce? Tô na delícia. Tô na delícia. Tô na delícia. Eu acho que tá bom, né? Tô na delícia. Tô na delícia. Tô na delícia. Obrigado.